Música Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio da quarta temporada do Barba, Cabelo e Comédia. Hoje o meu entrevistado vem de Brasília, é uma das grandes revelações da comédia stand-up dos últimos tempos. Sou fã desse moleque, Lucas Ramos. Meu menino, eu comprei, foi os melhores 5 reais que eu já investi nessa vida, Lucas Ramos. Sabe que eu sou seu fã, né? Gosto muito do seu trabalho. E eu sou seu fã. É, porra nenhuma. Claro que eu sou, fã. Nunca falou nada disso pra mim. Ah, a gente tá trocando sentimentos agora, né? O Lucas, vou te falar uma coisa, acho que você não sabe disso. Antes de começar as gravações dessa temporada, eu fiz uma enquete no meu Instagram. Pergunta, botei uma foto, falei, qual o comediante que vocês gostariam de assistir no Barba, Cabelo e Comédia, que eu entrevistasse? Dois foram os mais falados, mais votados. Danilo Gentilho e Lucas Ramos. Ah, claro. Juro por Deus, é verdade isso. Eu vou até mostrar depois dos prints, assim, botar aqui na entrevista. Muita gente pedindo você e como a agenda do Danilo acho que é um pouco mais difícil, você tá aqui hoje. Aí veio quem topou, né? É, isso. Você vai cortar o cabelo, é coisa rara. Você vê o cara é diferente. Todo mundo faz uma barba e vê no cabelo. Ah, ótimo. Já foi no cabelo deleiro? Você pode mudar o corte? Vamos falar no começo da sua carreira. As pessoas veem o Lucas, galera, eu gosto muito de você, que você fez as paradas lá no teatro dentro de um amigo, casa pela família, recebe muita mensagem falando de você. E as pessoas pouco sabem que você é um dos caras mais tímidos que eu já vi na vida. Eu era mais ainda. Era mais? Era mais no começo. Você lembra quando a gente se conheceu? Não. Você foi fazer um show em Brasília. Daí, eu não tava no elenco, eu fui lá assistir. Verdade. Você e o dele, só. É, e tinha uns meninos, era do Poisé, um baipo. É, vocês foram lá, mas o elenco era o Thiago, lá. É. Daí, eu fui cumprimentar você. E você já me conhecia de vídeo, eu não sabia. Só fiquei feliz pra caramba. Eu, time do pra caramba, fiquei lá no cantinho. Verdade. Se escondeu, foi pro carro, bateu uma punheta e voltou depois. Nunca bateu uma punheta? Pra mim? Eu quero te deixar mais à vontade na entrevista. É tática de entrevistador, Rony. Você viu que o Rony tá gostando. Eu tenho muita experiência nisso aqui. Eu sou o novo Jimmy Cello. Eu sou o, sei lá, eu sou o Jô da barbearia. Pouco desse show, você lembra desse show que você tava entregando um DVD? Verdade. Entregando, vendendo, me respeita. Não, não, pros comediantes, pros comediantes, pros comediantes. E tinha um comediano que você não queria entregar, você tava fugindo dele. Aí você pega aqui antes que ele veja. Você lembra? Eu não lembro disso. Ah, não vou falar quem é, mas... Ah, eu sou muito cuzão, mas já não é de hoje, né? Mas eu também não entregaria. Nossa, que moleque chato. Não ia a gente tentar fugir dele, que a gente ia sair pra jantar. Eu queria que ele fosse junto. Ele seguia com o carro. É, ele ficou dando três voltas no quarteirão pra ver se... É, né, mas isso... É, pode crer, é verdade. Não é isso, é verdade. E Brasília, como é que é a cena lá? Porque você começou nos barzinhos lá. Era um movimento legal de stand-up lá. Tinha bastante bar, acho que caiu. Teve um momento, mas quando eu comecei, tinha dois bares fazendo. Aí eu... O primeiro que eu fiz foi com o Sete Bellos. Eles tinham um bar lá no Pier 21. Que era o grande grupo de lá, o mais tradicional. Tinha dois shows deles na semana. Tinha dois, mas nessa época só tinha um. Aí tinha o da Casa dos Artistas, que era o outro bar. Daí eu fiz lá com eles. E, por que me parece, a minha primeira vez foi bem legal. Você começou, como é que você entrou, quis fazer stand-up? Você conhecia? É, eu conheci... Acho que o primeiro vídeo que eu vi de stand-up foi do Rabin. Aquele do... Tropa de Elite. Ah, é muito bom esse vídeo dele. Que eu até mostrei pro meu pai. Meu pai ama o Rabin, assim. É, né? Eu mostrei pra ele. E daí eu comecei a ver todos. Teve um momento, assim, que eu tinha visto todos os vídeos de stand-up do YouTube. Os nacionais. Os nacionais. Você tem muita referência gringa. Depois você foi buscar? Depois eu fui vendo, fui descobrindo. Mas aí, quando eu descobri o stand-up, eu não queria fazer assim. Comecei a tentar escrever piada. Sim, a sua ideia era pra você ser tímido. Você queria só escrever. É, eu fiquei fascinado pelo jeito que é. Cara, eles que escrevem, é autoral e tal. Daí eu comecei a tentar escrever isso com 16 anos. Quando anos você tem agora? Nunca me conhecei. Agora eu 24. 20? Pô, moleque pra caralho. Muito novo. É a maior pergunta que me fazem no direct. E eu nunca respondo. A sua idade? Nunca. Aqui é exclusivo. É exclusivo, hein? Vai mudar a vida de tanta gente. Mas, e você tem um lance que os comediantes têm muita admiração por você? Pelo menos da escrita, você escreve pra caralho. E o lance de ser tímido, hoje você é muito mais solto no palco. Não, com certeza. Pra caralho, assim. Quando você faz qualquer movimento, eu já acho muito engraçado. É, nas primeiras aprendizagens, eu não ria de nervoso, assim. É, você era aquele que ficava nervoso e deixava o microfone no pedestal, nem tirava do pedestal, não, com a mão no bolso, ou já era desenrolado? Não, porque já me entregava o microfone na mão. Se deixasse no pedestal, eu deixasse lá com certeza. Quando você resolveu tentar fazer comédia e tal, a sua família reagiu de que maneira? Curioso de saber disso. Ah, ficou muito bom. Alguém esperava, não? Não, não. Nunca foi, nem em casa, de fazer palhaçada e tal? Ah, muito pouco, assim, muito pouco. Meu pai sempre foi um cara engraçado, assim, da família. E eu fazia pouca piada. Mas quando eu comecei, é porque eu era muito tímido mesmo, de falar. Eu falo pouco com as pessoas, assim, e com a família. Essa entrevista vai ter seis minutos, mas foi... Não, todo mundo ficou surpreso, assim. Primeira entrevista da sua carreira? Foi a... É a segunda. Segunda? A primeira foi... Eu fui numa rádio lá, em Presidente Prudente, divulgar a show, né? Cinco pessoas assistiram a live e nenhuma foi. Então, cem por cento de aproveitamento. Fazeram que eu dei três minutos, assim. Ô, Lucas, aí você tava... Ficou quanto tempo fazendo stand-up em Brasília, antes de vir pra São Paulo? Foram... Fiquei dois anos e meio. Fazendo... Mais participação... Openzinho, né? Com canja. É, não. É, comecei a começar... Ganhar alguma moeda, alguma grana, custa nada, por causa de nada. Comecei a ganhar... Mas tinha, tipo, dois lugares, três lugares. É, muito pouco. Era, mas... Você tinha um trampo ou era sustentado pelos pais? Não, não, não. Quando eu... Antes de começar, eu trabalhava. Fui garagista. Garagista? Garagista. Que é o Flamelinha particular, né? Que ele trabalha no estacionamento do shopping. Como é que o garagista faz? Ele fica... Meio que vigia a garagem, trabalhava no shopping. O que passava... Que bandido ia ousar comigo lá. Aí... Aí, quando eu fiz o meu primeiro open, eu falei, ah, vou sair. Aí eu saio lá, que eu entrego. Vou viver disso aqui. E saiu durante o turno, né? Ficou lá, garagista, se liguei, tomando conta. Continua a mesma coisa. Por que você resolveu eu vir pra São Paulo? Daí, teve alguém que chamou, oportunidade mesmo, visando tentar fazer show, aparecendo... Não, eu ficava... Eu ficava vindo antes de vir morar de vez. Eu vinha, passava uma semana fazer show, conhecer o pessoal. Quando o Santiago veio pra morar aqui... Ele foi o Santiago da turma de vocês, do... Turma que eu digo, da mesma geração de lá de Brasília, não? Não, ele começou antes. Começou antes? Uns 4 anos. E... Aí, quando ele veio morar em São Paulo, ele abriu as fotos e falou, quiser vir passar a semana lá em casa, fazer show, então facilitou muito. E eu tenho uma tia aqui. Daí... Ficava vindo, aí eles falaram, se eu quisesse vir, eles conseguem um emprego pra mim. Ah, pariu. De telemarketing. Emprego. E você ficou trampando em telemarketing? Você não acaba ligando pras pessoas pra vender? Não, pior que não. A minha função era muito... Como é que vai vender o momento? A minha função era muito... Eu escutava a ligação dos outros, assim, analisava se tava certo. Ah, tá. Bem o que você queria mesmo. Não precisava conversar com ninguém. O Bolsonaro não veio. E... Eu fiquei 3 meses trabalhando quando eu cheguei aqui pra me sustentar, que eu vim sem dinheiro nenhum. E aí... Ficou bom, hein, Rony? E aí, gostou? Nossa. Incrível. E... Daí eu... 3 meses trabalhando em telemarketing até consegui viver de comédia. Porque já estavam rolando shows, já? É, eu comecei a pegar trabalho de roteiro. Ah, que é. Então... Que me ajuda até hoje, assim. Então... Aí eu comecei a... Eu tava ganhando mais ou menos a mesma coisa, eu saí, assim, pra focar mesmo. Que telemarketing é isso. E você mora com o Dennis, no Carvalho? Não, agora eu me mudei. Deixa eu entender. Você morou com o Dennis, que é o outro menino de Brasília, que participou também do Tchau Pra Dê-lhe, meu amigo? É, quando eu cheguei, esses primeiros 3 meses, eu fiquei morando com minha tia, trabalhando, pra juntar o dinheiro, pra poder dar a entrada no aluguel. Daí ele veio depois, comigo, e a gente entrou junto no aluguel. E agora vocês pararam já? É. A gente tá vendo sua vida. Nossa, melhor momento. Tô no meu auge, com certeza. E como é que foi pra você, tipo, entrar no mercado? Porque você faz hoje todo o circuito, assim, de stand-up, né? Como é que foi abrindo brecha, porta, assim, foi fazendo show, indo da canja? É, a gente teve sorte que em Brasília, tinha o Sete Belos Convida, e o Afonso Ventura ainda ia de convidado, assim, fazer participação. Então, ficava fácil fazer um open lá no bar, e eles me verem. Então, foi assim que eu conheci o Nando, o Afonso. E tinha disso, tipo, vou lá só pra mostrar o trampo pro cara, tipo, do momento, comediante mais famoso, pra mim. Sim, a gente queria pedir o open pra mostrar. É mesmo, pra mostrar pra fazer pouco comediante, né? Nem pra Coloteca. Lembro da época que todo mundo queria fazer com o cambota, que o cambota sempre lotava lá. E era o show legal demais de fazer. Daí, ele ficava disputando um open. E já aconteceu algum show, porque acontece muito isso, por exemplo, o cara tá pensando, pô, fulano de tal, vai me assistir. Isso rolou comigo também, quando, hoje eu faço parte do comédia ao vivo, mas a primeira vez que eu fiz convidado lá, foi por conta do Rabin, o Rabin me levou, porque me conhecia tal, e eu nervoso pra caramba, porque do meu lá tava Luiz França, Diogo Portugal, Paulo Carvalho tava também no elencal, tipo, os caras que começaram o bagulho, eu, nossa, vou fazer aqui. Aí o Diogo, eu lembro que o Diogo foi o primeiro, o Diogo tava indo embora. Aí o Diogo virou pro Rabin e falou, tô indo embora, falou, tchau, tchau. Aí o Rabin virou pro Rabin e falou, ô, o Diogo já assistiu o seu show? E eu, mano, você não é minha, não queria falar comigo, eu falei, não, ainda não. Falei, então peraí que eu vou chamar ele pra ver, pô, ele foi lá buscar o Diogo lá fora do Renascença pra ver o meu show. Eu falei, não, não precisa, cara, já tô nervoso pra caramba. E foi buscar o cara, porque pode ter acontecido de alguma vez que você fala, porra, hoje vai ver fulano de tal, ia ser do caralho se ele gostasse do meu show, assistisse, o cara vai lá e nem vê, né, o show que... Mas era o contrário, na verdade, eu pedia, eu chegava num comediante e falava, me assiste. Ah, além de... Eu lembro que eu fiz isso com o Afonso, fiz isso... Porque tem uns comediantes que tá cagando pro outro no palco, pô, lá no Quatro Amigos que a gente rodou o Brasil inteiro, mas comediantes, quase todas as cidades que a gente passou, teve alguém dando canja, fazendo... Eu não assisti ninguém, confesso. Mentira, eu assisti a maioria, que eu acho legal assistir, mas os caras, dá pra ver que os caras querem que assistam, sabe, os caras ficam, pô, mas é melhor falar, até um conselho pra quem tá começando, que de repente quer que o comediante assista, às vezes o cara tá na correria, vai fazer outra parada e meio que o cara esquece, então, fala, ô mano, tem como você assistir pra me dar um feedback e tal, e aceita depois o feedback. É, mas se o cara não falar depois, não pergunta também. Deixa o cara falar sozinho. Vamos tomar um café, nem vou falar pra tomar uma cerveja, claramente. Boa, tomar um cafezinho, né, Lucas, com você, né, dar bebida. Você nunca bebeu na vida? Já bebeu, Ju? Às vezes, às vezes. Você toma uma cervejinha? Dificilmente. Mas eu não sou muito difícil. É difícil, é difícil. Ai, cara, como eu tô me divertindo. Ô, Lucas, deixa eu te falar um bagulho. Lucas é... Quem acompanha o canal sabe que o Lucas é quase elenco fixo do outro programa que a gente tem, que é o podcast, né? Podcast. Porque as pessoas pedem, inclusive, ah, o Lucas tem que ser elenco fixo. Ah, mas não é assim. Não é assim, tem que fazer por merecer. Então, dependendo de como for a aceitação dessa entrevista de hoje, você vai carimbar a vaga pra ser elenco fixo do podcast. Que prêmio, hein? Não vejo a outra. Mas é bem divertido de gravar o podcast. É legal, né, divertido. Já fiz rap, fiz decreto. Verdade, fez o... Ah, bom botar o texto que ele fez o decreto aí do Ale, foi legal pra caramba. Hoje é terça-feira, dia de sofrer bullying na escola. Dia de passar cola na hora da prova e mesmo assim apanhar na saída. Me chama de clara e neve e me bate até espumar. Eu não sou mágico, mas vem comigo e eu faço a libido sumir. Me chama de criança abandonada e vem acabar com minha carência. Eu sou tipo Thiago Ventura, tô doido pra você pegar na minha ponta. Me chama de goleiro Bruno e deixa o cachorrão te morder. Eu sou tipo Afonso Padilha, feio, engraçado e abandonado pelo pai. Então vem comigo no bonde dos caralíticos com Santiago Melo, Whindersson Nunes, Ale Oliveira, eu e ele, Azaia. Aê! Tem o decreto e também o rap... O rap de branco. O rap de branco é maravilhoso que ele é. Bom, vamos pôr esse trechinho do rap também, cara. Lá em casa, sempre faltava algo. Falei, pai, compra o videogame. Ele comprou o errado. Não era Xbox arrombado. Bora lá. Minha vida não é fácil, eu tenho o meu dilema. Semana passada peguei trânsito em Moema. Minha vida é um crime, quase fui em cana. Roubei bombom nas lojas americanas. Eu sei que emociona, mas bora lá, bora lá. Lutei pra conquistar, para de inveja. Vim comigo na rima, ganhei de Natal uma startup na Faria Lima. Eu tenho um iPhone e o fone é sem fio. Muito fácil de perder, tá foda viver. Esse rap foi maneiro, hein? Pareceu quase improviso. E foi? Foi mesmo, no fundo. Não sabia? Foi pra ver. Porque o Braza ficou envergonhado. O Braza constrangido, né? Porque eu tô fazendo esse programa. Aí você gravou comigo, agora eu te apresento o meu amigo, desse ano passado, né? 2019. Como é que foi pra você gravar? Curtiu gravar? Gostou do material? Da entrega? Como é que foi? Sim, sim. Você tinha me perguntado outro dia o que eu tinha gostado mais de gravar. Se era o especial ou o Piadas pra Família. Piadas pra Família. Isso foi bem divertido, mas é diferente. Eu acho que eu gostei mais do Te Apresento. Porque onde eu consegui mostrar um set do início, meio e fim. Mostrar mais o que eu faço, assim. O meu estilo de piada. Acho que eu consigo passar um pouco mais. Demorou pra você decidir o material que eu queria fazer lá? Ou na hora que eu te chamei, você já tinha uma ideia? Falei, pô, vou fazer tal coisa. Eu lembro que você, quando eu te chamei, desculpa te interromper, já interrompendo, que você já falou, qual que é o tema da fila? Vamos participar da fila? Qual que é o tema? Acho que você já ficou na... Já queria escrever, já deixar o texto garantido. Não, já tinha tudo. Eu escrevi uma piada que eu fiz só na fila. Na fila eu fiz as duas de cachorro que eu já tinha e uma sobre amigo na escola, sobre garoto. Que eu escrevi só pra fila. Mas pro especial eu já imaginei o que eu ia fazer, assim. Funcionou pra caralho, o especial todo foi legal, esse novo, esse novo agora já é velho, né? Já já vamos gravar outro. E depois que gravou, assim, você sentiu que deu uma... Vou falar, mudou a vida, porque dificilmente alguma coisa muda a sua vida, né? Você, pra ruim, normalmente acontece. Não, mas foi uma impulsão pra mim. Não, tô falando da sua vida, não tô falando da sua. Tô falando da vida em geral. Tipo, dificilmente, tipo, ah, o cara gravou um negócio com quatro amigos. Gravei uma fila com quatro amigos, mudou minha carreira. Não vai. Agora, se você gravar uma piada pra família e receber o processo, vai pra pior, né? É isso. Não, não, não. Mas me impulsionou, tipo, pra... Mas é aquilo. Chegou muita gente no Instagram, no YouTube, mas... Continuar trabalhando, né? Tem que fazer o canal, né? Que aí você focou, né? No canal depois. Eu fiquei dois meses postando semanalmente. Depois eu fiquei quinzenal. Agora eu tô postando de novo. Mas é isso, tinha que continuar, porque a galera tava chegando e queria... Tá, o que esse cara tem? E você sentiu que agora, quando você começa a gravar... Eu, pelo menos, sinto isso. Começou a gravar mais vídeos, semanalmente, você pega um ritmo que você não sente tanto, né? Tipo, ah, preciso gravar um material. Você consegue, às vezes, ter uma margem de acerto maior, né? É, é. Eu tenho sorte, assim, de acerto. Por centrar de acerto, às vezes, vai bem. Muitos vídeos que eu quase acertei meio que de primeira, assim, testando. É sorte também. E o Piadas pra Família? O Piadas pra Família você tem facilidade também, porque o Piadas pra Família é onliner, né? A verdade eu não fazer muito no meu show, você é o cara da onliner, não é de ver essas referências de... Online pra galera que tá vendo, é tipo, a piada de uma linha só, né? O cara, deixa a piada mais curta possível, né? Acho que o grande ponto da onliner é isso, né? Deixar ela mais... Entrega mais rápida. Conciso, eu acho que isso é interessante. Quando eu... O meu primeiro open mic, eu não sabia nada, assim, de stand-up. Eu não tinha... Só de assistir, mesmo. E tentar escrever. E eu já fazia o onliner. Sem saber. Então é o meu jeito de pensar, mesmo. Acho que é o meu... Depois eu fui vendo as referências, Demetri Marshall, é um cara que eu gosto. Eu comecei a estudar mais. É, bom pra caralho. Aí... Mas eu sempre fiz, assim, cara. Eu não sei explicar muito bem como... Eu acho que você tinha também uma facilidade. Sempre caiu um pouquinho pras piadas, um pouquinho mais pesadas, né? Sim. Fazia mais antes, né? Fazia... Nos meus dois primeiros anos, eu fazia mais. Acho que muito é referência do Anthony também. O Anthony é foda. O jeito de escrita eu achava... E como foi o Piazza? Qual foi o tema que a gente gravou do Piazza pra Família? Foi... Caramba. Eu não lembro agora. Violência? Violência, é verdade. Violência. Tem tudo a ver com você, né? Um cara violento. Falando de violência. Falando em igreja, eu cheguei à conclusão de que mendigos odeiam igrejas. Porque sempre que um mendigo passa em frente à igreja, ele escuta... Queima ele, senhor. Vai queimando. É como se uma vítima do João de Deus entrasse na igreja e escutasse... Jesus, toca ela. Vai tocando. Vai tocando. E o Piazza pra Família, você sentiu o quê? Tipo, a diferença do... Do tchau presente. Deve ter sido um público diferente, né? Que vai... Chegou muita gente, cara. No YouTube, principalmente. Deu muita gente, assim. E agora a galera chega lá no meu canal e espera o Mornegro, assim. Sempre que eu posso... Sempre que eu... Todo vídeo, assim, tem uma piadinha mais pesada e o pessoal comenta. Ah, eu adorei essa daqui. É, sempre a pesada que o pessoal comenta. Esse último eu vi que você fez alguma de câncer nesse último vídeo. Eu vi os comentários lá que eu comentei. Ah, minha mãe... Aí quando eu tô com isso, minha mãe me mandou uma mensagem sobre esse vídeo. Sim. Ela mandou essa piada do câncer. Não, Lucas, você fazendo piada com gente terminal, é... Você tem inteligência pra fazer coisa melhor. Mas... Seu canal tá com 70 mil, então é isso aí. Então, faça ou não, mãe? É uma coach nessa mãe, né? É coach também, né? Já que você é o cara do online, ele dá piadas rápidas e tá sempre testando. Às vezes você grava o vídeo meio que testando, né? Vou ler umas piadas pra ver e tal. Eu queria fazer uma brincadeira com você, que é o quê? Chamar o nosso cara, que é o... O grande julgador de quem vem aqui dar entrevista. Porque ele participou de todas, que é o Rony, né? E o Rony é um cara... Não é um cara que ri fácil. Ele ri e da piada foi boa. Então, você vai ter o termômetro... Então, esse não é o Rony, é o Rota, né? É. Ele é difícil. Pra quem não sabe, o Rota é um bar difícil de fazer. É um bar difícil de fazer show. É um Rota. Então, vamos ver o Cremo. Posiciona aqui o Rony. O Cremo, pra quem acompanha a internet, sabe que ele também, nas horas vagas, é o irmão falso do Afonso. Porque... E o Rony vai vir aqui, Rony? Sorri se você achar engraçado, tá? Precisa também agradar o moleque, porque... Às vezes você olha o moleque meio... A cara meio assim, de quem vai se matar, tá? Depressivo. Mas não é não depressivo. Já conversamos sobre isso muito. Então, vamos lá, hein, Rony. Vamos lá, hein, Rony. Você tá muito ridículo com esse piercing no nariz. Cara, eu não consigo levar a sério o cara... Que tem um pierce de bolinha ali na nariz. Meu Deus, é muito ruim. Consegue dar um close no piercing? Não, não é não, né? Olha isso aqui, Rony. Mostra isso. Consegue, câmera? Pega isso aqui. Mostra isso aqui. Que bagulho horrível da porra. Então, vamos lá. Pro grande momento. Você tem uns aí que sempre tá com o caderninho na mão, né? Vamos lá, Rony, vai... Vamos lá, Rony. Até é difícil. Faz um esquentante. Quem aqui nunca foi? Quem nunca viu stand-up levantar a mão. Se gosta, bate pau mesmo. É, que eu sou um cara prevenido, né? Então, eu sempre ando com uma camisinha. O lado ruim aqui, tem que ficar tirando pra mijar. É boa. Essa é boa, Rony. É boa? Essa é boa, Rony achou boa. Ninguém puxou aplausos, hein? Vamos lá. Essa é boa. Eu já escutei meus pais transando. E eu não fiz nada. Continuei lá dormindo. Eu só fiquei com medo, né? Tipo, vai que essa beliche quebra. Pô, Rony é forte a avó. Aí, pô. Aí, pô. Essa é boa. Com seu palma. Essa foi boa. Você é meu menino, mano. Eu tô pensando em investir na carreira dele. Você acha mesmo? É. É isso aí. Então, devolve a grana da barba. Cara, pô. Vai. Boa. Eu tô treinando meu cachorro. Eu esfreguei o focinho do meu cachorro nas fezes pra ele aprender a fazer o lugar certo, né? Mas, aparentemente, precisa ser nas fezes dele. Entendi. Não entendeu? Às vezes... Não, vamos recapitular essa piada pra ver se eu não entendi. Vamos ver. O que você entendeu da piada? O que você achou da piada? Só... Não, não entendi, não. Repete de novo. Vai ver. Foi o time. Vai de novo. Tô treinando meu cachorro. Esfreguei o focinho do meu cachorro nas fezes pra ele aprender a fazer o lugar certo. Mas, aparentemente, precisa ser nas fezes dele. Agora, gente... Agora, entendeu? Ah, o erro foi meu. O erro foi meu. Foi no delivery. Não foi na escrita. Fine. Eu acho que você começou a ganhar a plateia, hein, mano? Agora... Já esquentou. Agora é se divertir, né? Eu sou um cara muito fraco, né? Se olha pra mim. Dá pra ver. Eu sou muito fraco. Eu já tive que parar uma punheta no meu porque fiquei tonto. E foi constrangido, né? Eu nem conheci o cara. Sabe aquela brincadeira de pintar o rosto da pessoa enquanto ela tá dormindo? Eu fiz isso com minha prima e ela passou a semana inteira com o rosto pintado. Ela é cega? Vou fechar com a próxima, então, hein? A próxima é essa aí. Que maldade. Tava dando uns conselhos pro amigo meu. Porque ele tava tendo relações sexuais com as pessoas que ele trabalha e no trabalho. E isso pega muito mal, né? Pra um coveiro. Esse é o Lucas Ramos. Fechou bem, ó? Fechei. Gostou? Tá aprovado? Não vai investir ou não? Não tá decidido, senhoras e senhores. Esse foi o Lucas Ramos. Que você vai dar o recado pras pessoas se inscreverem no canal, acompanharem o Barba Cabelo e Comédia, deixar o like. Se inscreva no canal do Barba Cabelo e Comédia? Não. Esse é o nome do programa. No canal do Di. Eu errei, eu consertei aqui. É? Se inscreva, deixa seu like, comenta o que achou e é isso. Muito obrigado. Boa. É o Lucas Ramos, senhoras e senhores. Meu menino. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Essa maquininha vai fazer um barulho do caralho também. Não, e a maquininha agora também vai. Só o acabamento. Não? Não, tá fazendo um barulho. É, dá barba. Faz? Não, faz. Não, você deve silenciosa. Tá. Não tem outra, mas silenciosa, mas faz. É só essa, era outra. Vendeu, né? Pra comprar aqui. Tinha que ver. 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 Obrigado.